E todos digam amém Senhor, tivemos um sonho De compor uma canção Que voe pelo ar E venha a pousar Como uma língua de fogo Em quem venho te buscar Senhor, tivemos um sonho De compor uma canção Que voe pelo ar Pelo ar E venha a pousar Como uma língua de fogo Como uma língua de fogo Em quem venho te buscar Queremos ser a terra Queremos ser a terra Que o Senhor semeia o trigo A fonte de água viva De onde nascem os rios Nos reveste neste canto Como fazes aos lírios do campo Nos reveste neste canto Como fazes aos filhos do campo Ó fogo que vem do céu Ó fogo que vem Vem desce dentro de mim Como a sarça no deserto Vem queimando sem ter fim Eis que tudo se faz novo E voltamos ao início E voltamos ao início Cordeiro nos consagrar Para ser teu sacrifício Como o filho pede o pão Nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto A unção do Espírito Santo Ó fogo que vem do céu Ó fogo que vem do céu Ó dentro de mim Como a sarça No deserto Vai queimando sem ter fim Este tudo E voltamos ao início Cordeiro nos consagrado Cordeiro nos consagrado Para ser Deus se apliquece Como o filho pede o pão Como o filho pede o pão Nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto A unção do Espírito Santo Como o filho pede o pão Como o filho pede o pão Nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto A unção do Espírito Santo A unção do Espírito Santo Olha a música Como uma língua de fogo Em quem veio Em quem veio te buscar Queremos ser a terra Que o Senhor semeia ao trigo A fonte de água viva De onde nascem os rios Nos reveste neste canto Como fazem aos rios o campo Ó fogo que vem do céu Venha de dentro de mim Como a sarça no deserto Vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz novo E voltamos ao início Cordeiros consagrados Para ser teu sacrifício Para ser teu sacrifício Como o filho pede o pão Nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto A unção do Espírito Santo Como o filho pede o pão Nossa humilde oração Derrama, Senhor, neste canto A unção do Espírito Santo Ó meu graças a Deus Senhor, tivemos um sonho De compor uma canção Que voe pelo ar E venha pousar Como uma língua de fogo Como uma língua de fogo Em quem veio te buscar Queremos ser a terra Que o Senhor semeia o trigo A fonte de água viva De onde nascem os rios De onde nascem os rios Nos reveste Nos reveste Neste canto Como fazes aos lírios do campo Como fazem aos lírios do campo Ó fogo que vem do céu Ó fogo que vem do céu Vem arde dentro de mim Vem arde dentro de mim Como a sarça do deserto Vai queimando Vai queimando sem ter fim Eis que tudo se faz novo E voltamos ao início E voltamos ao início Cordeiros consagrados Para ser teu sacrifício Para ser teu sacrifício Como o Filho pede o pão Como o Filho pede o pão Nossa humilde oração Nossa humilde oração Derrama Senhor Derrama Senhor neste canto A unção do Espírito Santo Como o Filho pede o pão Nossa humilde oração Derrama Senhor neste canto A unção do Espírito Santo Eu sei Que o Senhor está aqui Minha amiga Meu amigo Eu sei que Ele está aí Com você também Que o Senhor está aqui